A visita do ministro dos transportes à Terezina, Tasso. Isso mesmo, Douglas. A informação foi confirmada pelo diretor do DENIT aqui no Piauí, Dr. Ribamar, que na próxima expectativa, na próxima quinta-feira, Renan Filho, ministro dos transportes, esteja aqui na capital para visitar a obra de rebaixamento da Avenida Zequinha Freire, aqui na entrada leste da cidade de Terezina. É uma obra que caminha a passos largos, próximo de conclusão. A expectativa é que, antes do período eleitoral final do primeiro semestre, ela já seja concluída e entregue à população. Deve desafogar muito aquele vetor leste da cidade de Terezina, principalmente aqueles condomínios que se instalaram na saída, na BR, saída para altos, que hoje enfrentam muita dificuldade para se dirigir até a parte central da cidade. Quem mora no vetor leste e quer se dirigir até a região sudeste, que passava ali pela Zequinha Freire, hoje também enfrenta muita dificuldade, porque está fechado, né? E a expectativa é que, até o final do primeiro semestre, esta obra seja inaugurada. E uma obra, Douglas, que, curiosamente, tem um fator político muito forte. Em todos os seus discursos, em todas as suas entrevistas, o pré-candidato Fábio Novo sempre aponta. Essa e, por exemplo, a obra do Mercado do Peixe, como obras que, através de um alinhamento federal e estadual, se conseguiu concluir aqui na cidade. Mesmo que ele, como pré-candidato, ou então como candidato, não possa visitar essa inauguração, não possa participar, mas eu destacaria que é uma obra que deve ter uma forte conotação política nesse período pré-eleitoral. Se lembrarmos, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, as duas obras não foram entregues, por mais que tenha começado, tivemos a pandemia, muitos atrasos, mas eu diria que é um veaduto, Douglas, que vai alavancar também pré-candidaturas e ser utilizado como uma bandeira política forte, principalmente por Fábio Novo. Bom, Tássio volta, como eu disse, nos bastidores do poder. E eu queria saber do Tássio, qual o destaque, Tássio? Douglas, vamos falar sobre liderança de governo na Assembleia. Fábio Novo, naturalmente, vai deixar a liderança, porque é pré-candidato, daqui a pouco não vai ter tempo nem de ir na Assembleia, e a gente vai explicar como deve ficar esta nova liderança lá na Assembleia, porque as demandas do governo não podem parar no Legislativo.